Fala pessoal, beleza? Vou fazer uma análise rápida aqui, né? Muita gente tem me perguntado aí como é que responde as questões aí discursivas, né? Da última prova do concurso aí da Polícia Civil da Bahia para o cargo de investigador de polícia. Então, eu baixei a prova, né? Tá aqui a prova. Pra quem quer dar uma olhada nessa prova aí, pra ver as questões discursivas, o link pra baixar tá aqui na descrição, né? Que é o site do CESP UNB. Aí você vai lá e baixa a prova tranquilo, né? Lembrando que o CESP UNB não será a banca. Então, a banca é VUNESP, se não me engano, né? Então, é bom olhar as questões objetivas pelo site aí, pela banca da VUNESP, tá certo? Então, vamos ao que nos interessa, né? Vamos aí às questões discursivas. Tá aqui, ó, prova discursiva, né? Questão 1 e questão número 2. Só foram duas questões. Só que cada questão tem alguns itens pra você responder. Muita gente tá pensando aí, né? Como tem isso aqui, esse rascunho de 30 linhas. Muita gente tá pensando que isso aqui é pra fazer uma redação, né? Duas redações, aliás. Com introdução, desenvolvimento e conclusão. Nada a ver, viu, pessoal? Isso aqui não é redação. Isso aqui é mais simples do que uma redação. Vocês vão ver no começo. Bem, eu vou falar pra vocês aqui que eu não vou analisar o mérito da questão, né? Eu não vou falar o que tá certo aqui na questão, o que tá errado, né? Eu não vou analisar o mérito. Eu estou apenas dando uma dica de como fazer, né? Essa prova discursiva aqui, tá certo? Que muita gente tem perguntado aí. Então, vai essa dica. Então, questão número 1. Eu não vou ler aqui porque é grande, né? E como eu falei pra vocês, eu apenas tô dando uma dica de como fazer, né? Eu só vou fazer um resumo aqui, ó. Como vocês estão vendo, Silas, Juca e Celso, né? Aqui tá falando o quê? Que Silas, Juca e Celso, armados com uma pistola 380 e um revólver calibre .38, abordaram Célia na saída de um shopping da cidade de Salvador. Né? Mediante grave ameaça, violência e tal. Fazendo um resumão aqui. E levaram Célia à força, né? Dentro do carro. E eu sei que foram pra cidade aí de Feira de Santana, né? Ou seja, o crime começou em Salvador. E em Feira de Santana teve uma barreira policial, né? Onde bateram o carro. E os policiais prenderam aí todo mundo, né? Ou quase todo mundo. Pronto. O resumo da questão é mais ou menos isso, né? Aí tem os itens aqui embaixo. Ó em face. Tá vendo aqui? E em face dessa situação hipotética. Indique com base no código penal e no código de processo penal. Item 1. Os crimes perpetrados por Silas, Juca e Céus. Valendo 1,5, né? Item 2. O local em que ocorreu a consumação dos crimes. Valendo 1 ponto. Item 3. A quem e em que localidade deverão ser apresentados os presos. Valendo 1,25, né? Item 4. E o último é o juízo competente para conhecer, processar e julgar as infrações penais. Valendo 1 ponto, né? Qual é a dica? O que é que vocês vão fazer aqui? Uma redação com introdução, desenvolvimento e conclusão aqui? Não. Muito mais simples do que uma redação. Vocês vão escrever aqui. De acordo com a situação hipotética acima narrada, né? Verifica-se que os crimes perpetrados por Silas, Juca e Céus, né? Ou crime, se você achar que só foi um, por exemplo. O crime perpetrado por Silas, Juca e Céus foi o de sequestro, né? Previsto aí no artigo X do Código Penal, entendeu? Se você achar que só foi esse crime, aí você coloca dessa forma. Se você achar que foi apenas Silas que praticou o crime, você coloca, né? Apenas Silas tendo praticado o crime, né? Tendo Juca e Celso apenas praticado outro crime, coloca outro crime que vocês acham aí que eles praticaram ou que não praticaram nenhum, entendeu? Pronto, já respondeu o item 1, né? Aí você pode colocar vírgula, né? Tendo como local onde ocorreu a consumação dos crimes, né? Ou do crime de sequestro, como você escolheu apenas sequestro. Por exemplo, volto a repetir. Eu não estou analisando o mérito da questão, apenas dando a dica de como se faz, tá certo? Então, seguindo, você pode colocar tendo o local em que ocorreu a consumação do crime, né? A cidade de Feira de Santana, por exemplo. Se você acha que é Feira de Santana, você acha que é Salvador. A cidade de Salvador, pronto, já respondeu dois itens aqui, né? Se acertou os dois, já tem dois pontos e meio, vírgula, né? Aí você vai ver qual é o item 3, né? A quem e aqui, a quem e em que localidade deverão ser apresentados os presos. Aí você coloca, né? Devendo os presos serem apresentados ao delegado de polícia, né? Da delegacia da circunscrição da cidade de Feira de Santana, como exemplo, entendeu? Então, já respondeu outra aí, né? Vírgula, sendo o juízo competente para conhecer, processar e julgar as infrações penais, né? O juízo da comarca da cidade de Feira de Santana ou de Salvador. Como eu falei, eu não estou fazendo aqui a análise do mérito da questão, entendeu? Então, vocês respondendo assim, respondeu todos os itens. Se acertou, já ganhou. Uma coisinha simples, assim. Já ganhou a pontuação máxima. Então, vai ficar mais ou menos assim o seu texto. Vai ser um texto pequeno, né? Vai ficar de acordo com a situação hipotética acima mencionada. Os crimes perpetrados por Silas, Juca e Celso. Ou crime, né? Você escolheu só um. Crime perpetrado por Silas, Juca e Celso. Foi o de sequestro previsto no artigo tal do Código Penal, né? Sendo a cidade de Feira de Santana o local onde ocorreu a consumação dos crimes. Devendo os presos serem apresentados ao delegado de polícia da cidade de Feira de Santana, né? Da delegacia circunscricional da cidade de Feira de Santana. Tendo como juízo competente para processar, julgar, né? E conhecer as infrações penais. É o juízo, né? A comarca de Feira de Santana. Tá certo? Então, não estou analisando o mérito da questão. Mas vai ficar um texto mais ou menos assim. E pode ser pequeno. Não tem problema. O importante é responderem aí todos esses itens aqui. Respondeu todos os itens, né? Colocou a tipificação correta, a competência correta. Você ganha aí toda essa pontuação. Tá certo? Questão 2 aqui é praticamente a mesma coisa, né? A questão 2, fazendo um resumo aí. Tá falando aí de uma carta, de uma correspondência, né? De um servidor público. Que os agentes da polícia aí decidiram interceptar, né? Se eu não me engano aqui, fala sem autorização judicial, tal. Aí você chega aqui, ó. Em face dessa situação hipotética, né? Discorra sobre a constitucionalidade dos procedimentos adotados pelos policiais. Indicando. Aí você já vai grifar aqui, ó. Procedimentos, né? Constitucionalidade dos procedimentos adotados pelos policiais. Indicando direitos e garantias fundamentais. Aí já grifa direitos e garantias fundamentais, né? Além da constitucionalidade anterior aí que eu falei, né? E mencionando a possibilidade do advogado de defesa ter acesso aos elementos de prova produzidos no âmbito do inquérito, né? Grifa também a possibilidade do advogado de defesa ter acesso aos elementos de prova. Então, aqui você vai responder de acordo com o que respondeu a questão número 1, né? Aqui tá falando que quer saber da constitucionalidade do procedimento adotado pelos policiais, né? Se foi constitucional abrir uma correspondência, assim, sem autorização judicial e tal, né? Se eu não me engano foi isso. Não li a questão toda aqui porque eu não tô analisando o mérito da questão. Volto a repetir, então, você vendo aí se foi constitucional ou não os policiais, você entende que não foi constitucional, você coloca, né? De acordo com a situação hipotética, né? Acima, narrada, é sabido que a atuação dos policiais foi inconstitucional devido à previsão no artigo tal da constituição que prevê que as correspondências, né? São invioláveis. Então, você pode responder assim, entendeu? Você pode responder se tiver, se feriu alguma garantia fundamental, você vai falar também ferindo tal garantia fundamental previsto no artigo tal da constituição. Então, aqui depois você fala vírgula, né? Mas sobre a possibilidade do advogado de defesa, né? Tendo um advogado de defesa acesso a todos os elementos de provas já produzidos no inquérito policial, né? É, 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 caso, caso, você pode colocar, né? Caso esse acesso ao advogado de defesa seja negado, é, fere o artigo tal, por exemplo, da constituição, né? Fere o direito de defesa, né? Que todo o acusado tem, né? O direito da defesa técnica. Então, é mais ou menos assim, aí vai ficar um texto aqui, pode ser um texto pequeno, entendeu? De cinco linhas aí, o importante é responder todos os itens, né? Principalmente os itens que você grifou, que é isso que a banca quer, tá certo? Se você conversa muito, né? For um conversador aí, você faz aí 30 linhas, mas só basta responder esses itens. Então, moral da história, resumindo aí, né? Não é uma redação com introdução, desenvolvimento e conclusão. É apenas uma resposta dos itens que te perguntaram, que a banca te perguntou. É como se você respondesse oralmente, né? Falando pra alguém. Só que vai responder na escrita, tá certo? Então, espero que tenha entendido aí, né? Volto a repetir. Aqui eu não analisei o mérito da questão, né? Aqui eu não analisei se a questão é certa, se é errada, qual for o crime. Apenas dei a dica de como fazer aí, né? Essa questão discursiva. Já que muita gente tem me cobrado aí no Instagram e nos comentários do YouTube, tá certo? Então, espero que tenha entendido aí, que tenha ficado claro, né? E no mais, forte abraço. Tamo junto.